Hoje você vai ver a importância das soft skills estudando um pouquinho de filosofia com Aristóteles. E aí galera, beleza? Hoje nós vamos dar uma pausa no desenvolvimento de software e vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. A gente já falou aqui sobre a clean life, que é mais importante você ter uma vida limpa do que você ter uma arquitetura limpa simplesmente. Se você não viu o último vídeo que a gente fala sobre a inveja, que é um assunto muito importante, dá uma olhada aqui que esse vídeo é muito importante para a gente aprender a lidar com a inveja. Mas nesse vídeo a gente vai nas bases da filosofia clássica e vamos ver um pouquinho do Aristóteles. Se você não sabe, o Aristóteles é um dos grandes nomes da filosofia clássica e ele vem da tradição do Sócrates, Platão e depois vem o Aristóteles. Então o que acontece? O Platão era aluno de Sócrates e o Aristóteles era aluno do Platão. Recentemente eu li um livro do Platão, que é Apologia de Sócrates, que fala do discurso que Sócrates fez perante os juízes de Atenas por volta do ano 399 a.C. E agora mais recentemente eu estou lendo o Ética a Nicômaco, que é um livro que foi escrito pelo Aristóteles para o filho dele, o Nicômaco. Na verdade não é muito certo que o livro foi escrito para o filho dele, que se chamava Nicômaco, mas também pode ser que tenha sido escrito em homenagem ao pai dele, que também se chamava Nicômaco. Então o Aristóteles viveu entre o ano 388 a.C. até o ano 322 a.C. E Ricardo Pozzo, que é um historiador e filósofo italiano, diz o seguinte, No que diz respeito a seu método, Aristóteles é reconhecido como o inventor do método científico, por causa de suas análises refinadas das implicações lógicas contidas no discurso demonstrativo, que vai muito além da lógica natural e não deve nada àqueles que filosofaram antes dele. Então basicamente a gente pode ver o Aristóteles como o pai do método científico, porque o Aristóteles era muito empírico, diferentemente do Platão. Na verdade parece-me que a edição que eu estou lendo do Ética Nicômaco, na verdade ela é feita a partir de notas de aula que os discípulos lá do Aristóteles tomaram durante as aulas do Aristóteles, porque há indícios de que a obra mesmo, original, foi destruída na biblioteca de Alexandria, naquele incêndio famoso que aconteceu por volta do ano 48 a.C. E aliás, Alexandria tem esse nome por causa de Alexandre o Grande, que foi um discípulo do Aristóteles. Então é muito interessante a gente pensar nesse empiricismo do Aristóteles, porque o Aristóteles era conhecido por ter uma filosofia realista, em contraposição do Platão. Então no Platão a gente tem o idealismo, o Platão gostava de pensar nas ideias primeiro, para depois descer a coisas mais concretas. A gente pode pensar que o pensamento de Platão era mais top-down, pensava nas ideias para depois chegar nas coisas concretas da realidade. E o Aristóteles era o contrário, ele pegava e a partir de observações da realidade, ele abstraía nos conceitos, então ele era mais realista nesse sentido. E é daí que vem então essa sua fama de ter sido o precursor do método científico, porque na ciência a gente deriva as teorias a partir da observação da realidade. Então a gente faz experimentos para derivar teorias. Obviamente que um cientista pode ter uma hipótese, ele pode pensar primeiro numa teoria, mas ele tem que testar essa teoria dele na realidade, na prática, para ver se realmente aquela teoria bate com a realidade. Então nesse sentido tem até essa questão do Platão, do platonismo. Quando a gente fala, por exemplo, de amor platônico, por que o amor platônico é uma coisa idealizada? Porque no Platão tinha esse idealismo, que pensava primariamente nos conceitos, nas ideias. Mas o que eu queria frisar aqui nesse vídeo sobre o ensinamento do Aristóteles? É sobre o que ele fala do que é ser uma pessoa feliz, do que vem a ser a felicidade para o Aristóteles. Então a felicidade para o Aristóteles vem para uma pessoa virtuosa. Então o que é a virtude? São hábitos bons, são excelências humanas. É o que hoje em dia a gente tem chamado de uma forma mais moderna de soft skills. Essas habilidades, essas qualidades humanas. Por exemplo, ser uma pessoa paciente, que sofre dignamente e não desespera perante as dificuldades da vida. Ser uma pessoa ordenada, ser uma pessoa laboriosa, que trabalha com profundidade, com disciplina. Ser uma pessoa corajosa. Então lá no Aristóteles, ele define, por exemplo, a coragem. Que é uma pessoa que consegue enfrentar os medos e usa de ousadia para conquistar as coisas que têm valor. Passando por cima, às vezes, do próprio medo. Então olha que interessante esse recado do Aristóteles. Lá do século III a.C. Cristo, que a vida feliz não é uma vida de prazeres, de riqueza, de fama. Mas sim uma vida virtuosa. Uma vida de uma pessoa que é realmente boa. Às vezes a gente tem uma ideia errada da bondade. Uma pessoa boa, muitas vezes, para a gente, é significado de uma pessoa boba, uma pessoa bobinha. A bondade, a virtude, lá para o Aristóteles, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com excelências humanas de verdade. E não é verdade mesmo que as pessoas mais excelentes humanamente são as mais felizes? Então o recado que eu queria dar nesse vídeo é esse. De a gente procurar essas soft skills, essas virtudes. Que muitas vezes são muito mais importantes do que as técnicas, do que as hard skills. Então uma pessoa sábia, uma pessoa madura, ela procura adquirir essas virtudes, esses bons hábitos. E esses bons hábitos, eles são adquiridos pela prática. Então no dia a dia, a gente lutando contra os nossos defeitos, contra os nossos vícios, que são o contrário da virtude, a gente vai adquirindo essas virtudes e vai amadurecendo. E assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. Eu estou preparando um curso que eu vou dar em uma empresa. A ideia desse curso é o seguinte, ele se chama o Dev Sábio. Porque ele junta tanto as habilidades, que são as hard skills, com as virtudes, que são as soft skills. Então basicamente nesse curso eu falo sobre 5 habilidades do Dev Sábio e 5 qualidades do Dev Sábio. Então 5 hard skills e 5 soft skills. Então eu acho muito importante a gente se aprofundar nessas soft skills, nessas virtudes. Porque isso é que realmente vai dar o embasamento para que você seja um excelente profissional e uma excelente pessoa. Muito mais do que na técnica. É óbvio que quando você tem essas boas virtudes, conquistar as técnicas é muito mais fácil. Porque você é uma pessoa forte, você é uma pessoa que tem uma vontade forte. E a razão treinada, o intelecto treinado, o intelecto desenvolvido. Então era isso, esse vídeo é só para chamar atenção e dar essa sugestão para você, que é estudar os grandes nomes da filosofia clássica. Que realmente, se a gente pensar bem, não mudou muita coisa de lá para cá, no que diz respeito à natureza humana, o ser humano não muda muito, não é verdade? Então é interessante ver os exemplos lá do Aristóteles, que a gente fala, poxa, parece que ele está falando de coisas de hoje em dia. É óbvio que muitos exemplos são antiquados, não casam com a realidade de hoje em dia. Mas muita coisa ainda está valendo. Então vale a pena a gente estudar essa filosofia perene e aplicar na nossa vida. Então era isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.